O Brasil quer economizar em energia elétrica até 2020, uma quantidade que vai dispensar a construção de uma nova usina do tamanho de Itaipu. Nos últimos três anos, mais 900 projetos para reduzir o consumo foram apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica. A repórter Aline Bastos foi conhecer de perto uma dessas ações, a troca de geladeiras velhas e lâmpadas no Itapuã, um bairro carente de Brasília. Grande parte dos moradores da região vinha pagando caro com geladeiras ineficientes, que gastam muita energia. A SEB então recolheu as antigas e entregou geladeiras com selo PROCEL, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Foi lá, fez a entrevista lá, viu a geladeira, a situação, aí acabou trocando por essa nova. Não precisou pagar nada? Não, não, graças a Deus não. Está feliz? Muito. Quem recebeu, assinou o termo de posse, se comprometendo a não repassar a geladeira para terceiros e pegou inclusive a nota fiscal. O açougueiro Luiz José está satisfeito com a conquista. Uma geladeira nova em casa, gasto mais energia, celebro. A sua outra geladeira tinha quanto tempo de uso? Ela, quase eu nem sei, porque já peguei ela usada, já comprei já. Ao todo, a SEB vai entregar 6.500 geladeiras e 300 mil lâmpadas que permitem reduzir o consumo de energia. Esses projetos, eles são apresentados junto à agência reguladora, são submetidos a ela, né? E tem por objetivo cumprir a obrigação legal das concessionárias de investir em programas de eficiência energética. Essas foram apenas algumas das geladeiras velhas que foram recolhidas aqui em Itapuã. Mas para combater o desperdício de energia elétrica, as concessionárias trocaram mais de 600 mil geladeiras, como essas daqui, em todo o Brasil. Foi no período de março de 2008 a dezembro do ano passado. Ao todo, as concessionárias apresentaram mais de 900 projetos de eficiência energética que contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esses projetos foram contabilizados pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Por lei, as distribuidoras devem aplicar um percentual mínimo da receita em ações de combate ao desperdício de energia elétrica. Nos cálculos do Ministério de Minas e Energia, a conscientização de todos é benefício para o país. Existe a meta para 2030, a gente economizar 10% da energia. Isso significa o seguinte, que em 2020, o administrador que vai tomar as decisões de leilões, do que vai ser comprado ou não em termos de energia, ele vai dizer assim, não precisamos construir em 2020 uma hidrelétrica do tamanho do Itaipu, por exemplo. Porque o que eu vou economizar de energia, não há necessidade de fazer essa construção.